E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês Duck Dynasty E eu vou falar só uma coisa sobre esse jogo, ele é muito top galera Esse jogo aqui, tem muita gente que conhece eles, eles tem um programa aí que passa na EN, que tá aqui embaixo aqui ó Eles tem um programa lá e tal, e eles são muito divertidos, é uma família né, pai, tio, não sei o que, avó aí ó Essa aqui é a avó deles, a mãe tá, é... então, e lançaram o jogo esses tempos atrás, e eu já baixei aqui ó Vamos... vamos fazer o load aqui, não, já tô aqui, e vamos começar a história aqui ó Então aqui é o... em sequência aqui o pai, o filho né, o tio e o outro filho Aqui é o trailerzinho ó Eles tem essa empresa, a Duck Dynasty, ou, a Duck Commander E eles aqui ó, esse aí é o Jay-Z Eles fazem os apitos de pato pra caçar pato, eles fazem um monte de coisa, eles gostam de caçar Esse é o tio Sai, ele é um velho que toma muito chá E segundo ele, ele é um veterano do Vietnã, que tá passando em baixo Esse de Bandera Vermelha, eu esqueci o nome, mas eu acho que é CB o apelido dele E eles moram lá na Louisiana, nos Estados Unidos né, que lá é... não é proibido caçar, tem a temporada de pato e tal E... eles são um pessoal aí, selvagem né, com caça pato e tal E você wonder o que a perfecção sobe? Ele sobe muito assim Daí o pitinho de pato Bom, não tá entendendo nada, eu vou passar esse aqui Daí os patinhos Passar de novo Então galera ó, nós estamos lá no barco né Esses patinhos parecem loucos Que é filho do Jayce E desse jogo, ele ensina Várias coisas Você pescar, atirar, andar e tal Os negócios E tem como andar mais rápido não tio Ali ó, o tio Sai pescando ali ó Eu já comecei esse jogo pra dar uma testada e tal Se eles pegavam e funcionavam certinho Ó o tio Sai pescando Parece que o tio Sai O tio Sai né, o tio Sai O tio Sai, você pesa outro fogo? Isso é isso Beleza, vamos lá aqui ó Então a gente vai aprender a caçar Esse é um cachorrinho aqui, que eu não sei qual que é o cachorro O cara anda parecendo assado aqui ó O cara anda parecendo assado aqui ó O John Luke anda parecendo assado Vamos aqui caçar então os patos né Eles fazem cabanas no meio da floresta e tal Pra caçar patos E aqui eles vão ensinar a gente a A Só pra pedir patos a Chamar os patos normalmente Daí a gente vai apertando as letras ó Daí a gente vai apertando as letras ó Que vem? Olha lá S, S e S Que vem ó Daí tem que Fazer bem em cima ó Daí chama o pato, entendeu? Daí quando vem uns patinhos voando Daí quando vem uns patinhos voando Errei Daí eu errei Tem que fazer um pouco mais de pedra Não tenta perder nenhuma nota Você tem que esperar uns patos em Treinando aqui Bem E aqui eles estão ensinando a gente ó Fazer os negócios né Isso é um ótimo chamamento Agora você já aprendeu a pedra Você pode usar essa pedra Para conseguir os patos que estão Estão bem perto de você Para que saia perto de suas decais Hey! Há alguns patos que vêm Vê se você pode mandar e Nós vamos pegar eles Vamos lá. Certo, certo. Eu acho que eu ouço eles. Siga-se, Chase. Já era os patinhos. Não vai encontrar uma melhor peça do que o Chase. Bem, só para o Phil, talvez. Diz-te o que, John Luke, eu deixo-te fazer nossas chamas para o resto dessa cumprida. Por que você ajudasse o Chase e chamar os pátios para ele atirar? Olha, mais pátios ali. Ah, mais pachos por lá! Cuidado, Jace! Ah, mais tucos lá! Por favor, Chase. Ok, acho que isso vai fazer para o dinheirinho. O microfone está me atrapalhando hoje. John Luke ali fora já. O cachorro pegou e vazou. Olha lá. Eles realmente matam os patos para comer. Eles não vêm de onde eles comem patos e tal. Pegue esquilo. Este é o passo 2. Eles são muito loucos, galera. Chase, por que não vamos ver se o John Luke deve atrapalhar? Bem, vamos lá. Vamos sair para a atrapalha, então. Vamos, John Luke. Descobre no carro. Será que eu vou dirigir agora? Sai fora. Não. Dá para escolher a estação de rádio, mas só que eu tirei a... Você me atrapalha assim disso? Eu tirei o som, então não tem rádio. Deixar no office mesmo. Excelente estacion. É o que eu estou falando. É, o moleque está lá atrás e está no meu canto de rádio. Vamos aprender como a atrapalha. Nós vamos caminhar para a atrapalha. Agora vamos treinar tiro aqui. Vamos dar uma treinadinha no tiro. Agora vamos treinar tiro aqui. Ok, John Luke. Vamos começar com as básicas. Nós montamos algumas botas para você para atrapalhar. Vamos treinar um por um. Você tem que atrapalhar os atrapalhos para pegar uma batalha no seu objetivo. Eu entendi. Aqui é nosso aimbot, não esteja. Vamos dar uma treinadinha. Vamos aprender o jogo de aponta. Vamos começar. Eu vou acreditá-me. Eu vou tentar. Deixar no jogo. No jogo, não é. No jogo, não estou bem. Os crimes de apontologia. Nosso game de apontologia. Aqui é meu save game. Eu vou tentar. Trimão de apontologia. Eu quero... Vamos tentar fazer. Pelo jeito, o jogo é pequeno, galera. Não é tão grande o jogo. Eu vou tentar. E não é tão... Agora nós vamos ter que pegar a garrafa. Dar um shield na garrafa aqui pra... Pra... Treinar. Errei. Errei. Nossa, tô muito ruim. Vou carregar pra caramba. Vai. Ah, cacete. Errei tudo. Eu sou louco. Tô acertando um. Ah, não. Tem que acertar. Aê. Draco. Falou que tô muito ruim na primeira vez. Acertei tudo. É boa. Boa, moleque. Tá, agora três garrafas do James. Isso aqui. Não pode esperar ela pegar muita velocidade, senão a gente perde o... O ritmo. Viu? Casinha de madeira muito louca. Eita. Tá bom. Ah, tem pinhajão. Errei. Cacete. De novo? E aí, Mike. Pega, mulher. Acertei só um. E aí, moleque mesmo, já pego. Ixi, acertou só um de novo. Nada certo. Eita, acertei um. Eu sei. Tem que pegar as duas juntas, quer ver. E ele não atira. Ó, tem que pegar as duas juntas, mas eu não tô conseguindo o caralho. Moleque ruim de mira. Tá moleque ruim de mira, caralho. Boa, peguei as duas. Agora eu esqueci, eu acho que tem guia que pegar. Cabão cheio de falar. Bora, joga as garrafas. Duas garrafas. Ah, como assim? Uma, duas. Só isso? Ah, dez garrafas agora. Uma garrafa já foi. Bora. Ah, que droga, tá quebrando antes. Não tô pegando. Então vai. Que droga, não tô acertando nada. Vai, joga. Cacique. Tinha agulha. Não tô errando. Não é que eu tô errando não. É que... Como é que é o bagulho lá mesmo. Deve tá um pouquinho de lag. Olha lá, não acerta Olha lá, tá mirando certinho De 300 garrafas que tá atacando, eu tô acertando um Aí, ó Cara, eu sou doa maior rotão Bora Drago Eu tô errando lá, mano Eu tô... laggy Atacando, eu tô acertando E aí E aí E aí E aí Caramba tá ruim acertar em Boa Até que enfim conseguiu Acabou que já dense Eu os perdia quando eu estava pegando Eu estou em um lugar de vergonha E aí 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 Aí Agora eu vou dirigir EssesVES é muito louco mano Esse velho toma 3 E aí comments A John Luca É a brake automaticamente celerar para dramaticamente Apenas dê-la uma vez. Você tem pontos pontos no seu GPS. Segue os pontos pontos para chegar aonde você precisa ir. Olha que massa quando você sofreu o freio de mão. Para no meio da estrada mesmo. Esse tio só é muito vida louca. O que é a minha vida? 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 Não, não. Eu não ouvi nada. Ei, onde é o Sack? Sack, você está na caixa? Descente a porta e coloque a ponta. Acho que ele não está chegando. Ok, John Luke. Vamos lá um pouco de fogos. Primeira coisa, você tem que ter cuidado para eles. Olha para uma família. Patios, patios. Tá, ok. Ok, ok. Bata é mais fácil de acertar. Tá, ok. Você vai ter o que. Ok, eu vou manter quieto. Você tenta chamar eles e atingir eles de sua própria. Você tem a atenção deles. Aqui eles vêm. Ha, ha, acabou vocês. Tá, ok. Mais uns patinhos chamados. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não erra um, filho. A gente joga bem pra cá. Não erra um. A gente joga bem pra cá. Nossa, eu errei doce. Nossa, eu errei doce. Vamos ver mais o que a gente vai fazer aqui agora. Então galera, é... Esse jogo que ele é multiplayer, né? Então... Não sei como é que é o multiplayer dele. Nunca joguei. É... Vale a pena aí comprar. Tá um pouco caro, tá? Mas... Ah, sei lá. Vale a pena comprar. É um jogo bem legal. Não é aquele gráfico de Battlefield, mas... É um jogo legal. Fica os rastros aí. Fica os rastros aí da caminhonete aí no chão, ó. Fica os rastros aí por um bom tempo. E... Pra quem conhece a história deles aí, é bem top mesmo. E... E... Eu comprei bastante o... Programa deles lá. E eu achei bem legal. Então... Se você gosta aí... Se você goste... Vale a pena aí comprar. Olha lá. A mãe... A... A mãe deles, né? A Kay. A mulher dele é Gordon. Do Will. Mulher do Will. Esse aí é o Will. Esse aí é o pai dele. Esse aí eu... Não esqueci o nome. Oh, wow. Você tem um amigo e um amigo aqui. Esse aí é o Phil Phil. Esse aí é a Miss Kay. Do Anna Kay. Você sabe, eu só adoro pôr um pequeno almoço juntos. Isso realmente nos ajuda. Vamos passar esse aqui que eu não tô entendendo nada, né? Vamos fazer mais essa aqui. Que a gente vai ter que pegar esquilo agora. Pegar uns esquilo. Eu lembro mais ou menos a sequência de... De missão que tem. Esse carro cheia como um rastroso que foi deixado no sol todo dia. Que bom. Estamos melhores. Seja bem. Não, é... É. É. Que bom. Seja bem. Nós tem mais ou menos a sequência. Eu comemos a nossa cidade. E eles tem mais ou menos a sequência. É. Eu ter preso. Com licença. Uma vez. Sim, é. Um. É. Uma vez. Vamos levar o barco aqui. Vá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O barco John operou um pouco diferente do que o carro. 4 minutos! O que é o mal que eu quero dizer? A mudança de direção é um pouco mais desafiante. Só que não. Tem que ir dentro do mapa. Passar de barco antes desses negócios. Motorzão, que motor que é esse? Dá pra saber. Lodging. Vamos passar aqui entre os labirintos de mata. Acho que nós vamos pegar esquilo ou pescar. Acho que é esquilo. Não tenho certeza. Não, é esquilo, esquilo. Certeza sim. Eu lembrei da cabaninha ali. Tem um episódio que eles fazem essa cabana. Ficou muito massa. É... Os caras pegam os detalhes mesmo. Do... Do programa deles lá. Só um pouco mais. Vou pegar aqui os esquilos. Vou dar na case. Eu vi alguns desses rafios aqui. Esse é o lugar. Ei, onde são os cagos? Tudo bem, John Luke. Estou prontado para os squirros. Esses rafios vão ser um pouco diferente do que as armas. Especialmente, você tem que ser mais acurado. Pegue esses rafios logo no squirro e despegue o trigo. Vamos despegue. Apareção. Um. 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 Samus, hust eingez, tão justo do trigo. Um... Ó Pai. Um grande acusmamento. Cadê a menina, do Rick? Carta de fora aião para a vida! Opa! Vamos well! Bem, vamos sair. Um dos nossos trabalhos é encontrar toda a coisa que ele está escondido aqui e esquece de se esquecer. O último tesouro dele que eu peguei, eu encontrei uma pequena canela de café. Dentro da outra canela, e dentro da pequena canela, era um pequeno container de unsweetened tea. É como um rússio de stackadol filled com craze. Fortunadamente, Cy keeps all of his treasures in old ammo boxes. Isso faz ele realmente fácil encontrar com um metal detector. Por que você vê se Cy tem algo aliado por aqui enquanto eu vou procurar por ele? Eu tenho que encontrar onde Cy rushed of to. Se ele se perde na cidade de novo, Willy vai ter minha vida. Eu tenho que ter metade para achar tesouros. Aí você ganha prêmios dentro do jogo. Você ganhou... Tipo, eu ganhei o... 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 Chifre. Para colocar na frente da caminhoneta, né? Coloquei aqui, ó. Já está lá, já. Coloca automaticamente. Ah, tá focando forte pra cá. Ah, já posso pegar já. Ganhei... Não sei o que que é isso. Vitaminas de Dong. Dongs. Ganhei um presente. Roda da Duck Damage. John Luke, ó. Esses vídeos é muito massa. Ó o pai dos caras. Vai o tio dos caras. O que que eles vão fazer, hein? O que que eles vão fazer, hein? O que que eles vão fazer, hein? Não sei. Hã, olha nada. Tudohumanos. Se dezesseis, vamos ver lá. Temons de ver o kitão automatizado por hoje TV ericamente? Está spelled noito. O que que eles vão fazertır? John Luke, restaurant e ir para as vezes pintar da água. Poxa! 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 Eu sinto algo. Descarrou o fato? Sim. Sim. Disappo doente, não Questiona que é escrita o você tirar isso. É um tipo que a faça clássina do zuvor. É é o sinto de uma qualityira dicha lágrina chegando de alguma coisa. O que significa uma coisa, beavers, Jack. Eu definitivamente posso ouvir. Si, você acha que é o caminho para o grande beaver que você encontrou? O que eu vejo? Um homem com os velhos? Honestamente, Si, eu nem entendo essa referência. John Luke, vamos pegar você no doque. Parece que vamos fazer alguns beaver-killing. Estamos dirigindo, você está atingindo, rápido! E também tem que pegar essas placas aqui, isso daí você leva para ser inventado. Não sei o que. Você vai ganhando prêmios com isso. Eu vou mostrar a cabana para vocês aqui. Olha lá, ganho já. Acho que eu ganhei a arma. Apertar C na caça, beleza. Quando tiver caçando, aperta C, que se você pegar essa arma aqui. Diferenciado. Então galera, aqui está a cabaninha deles de catapato. Ele sobe ali e tal. Isso aqui era um trailer. Era um trailer que eles pinguraram aqui em cima. Daí ficou aqui, tem as rodas e tal. Era um trailer aí. Daí eles fizeram isso aí. Mas é isso aí galera, vou terminando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aquele like, aquele favorito. Se quiser que eu continue com o Duck Dynasty. Deixe aí nos comentários. Inscreva-se aí no canal. Para ajudar mesmo. E já sabe né. Até o próximo. Se Deus quiser. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.